Viva a cita, ouça a bíblia, vida é alegria e tudo, tudo pode ser Lupa, luna, energia, compaixão, faça acontecer Pense, pense, espente, cante, fule, dança e até o sol, o sol nascer Até o sol, o sol nascer Até o sol, o sol nascer O futuro já começa, e nessa grande festa O presente é viver O presente é viver O presente é viver Lupa, luna, na, na, na Lupa, luna, na, na Lupa, luna, na, na Lupa, luna, na, na, na Legenda Adriana Zanotto